A noite está tão linda A brisa toca o meu rosto Do beijo a rindo gosto Faz lembrar os carinhos seus Seu corpo encaixado ao meu É tão bom poder recordar Sentir seu perfume no ar Sinto você tão perto de mim Mas me olho e me vejo assim Tão só Mas eu tento lhe esquecer Mas eu lembro de você Então tento adormecer Quem sabe no sonho lhe rever Mas o silêncio da noite Não ajuda, só me enlouquece Pensamento tentando a sorte É tão bom poder recordar É tão bom poder recordar Sentir seu perfume no ar Sinto você tão perto de mim Mas me olho e me vejo assim Então tento adormecer Ras da noite Mas eu tento adormecer Semana Solicito E sim Seu contracted Amém.